Obrigada Teresa, boa noite a todos. Eu tava sentada ali, né, e pensando nesse momento, nesse dia de hoje, e fechei os olhos, senti a presença dos espíritos perto da gente, né, o envolvimento espiritual, e pensando comigo mesmo, que bom estar de volta a este ambiente, não é? Porque apesar da gente saber que dentro das nossas casas, os nossos mentores também ali estão, mas o ambiente preparado, como Teresa falou, ele permite que a gente sinta, que a gente sintonize com mais facilidade, que a gente esteja mais concentrado, mais presente, né? Nesses dois anos a gente assistiu palestra como deu, escutando cachorro latir, abrindo a geladeira, fazendo laundry, né? Tudo ao mesmo tempo, né? Levanta pra pegar isso, pra pegar aquilo, perde um pedacinho pedacinho da palestra, aquilo e ali, e a nossa concentração não é exatamente a mesma, mas mais do que isso, voltar à simplicidade da casa espírita, voltar a encontrar as pessoas, a sentir o carinho. Então, aqueles que eventualmente nos escutem, porque não puderam estar hoje aqui com a gente, né, mas estão pensando em voltar, fica o convite, volta. Volta pra gente se reunir como a gente se reunia há dois mil anos atrás, não é? Dentro das casas simples, pra falar do evangelho de Jesus. Deus. Houve um tempo aí, dois anos, quase três anos de acesso a tudo, a tudo que tá disponível. E graças a Deus e graças à internet, esse acesso nos permitiu sobreviver. Mas hoje o mundo tá pedindo mais do que a informação cognitiva, o mundo tá pedindo evangelho no coração. O mundo tá pedindo que a gente esteja junto um dos outros, recuperando um pouco dessa relação, dessa convivência, dessa simplicidade. Então, hoje a gente traz um estudo bem simples do evangelho, voltando a Emmanuel, voltando a Jesus. trazendo o livrinho Fonte Viva, e dividindo um pouquinho com vocês, algumas, a maneira como eu particularmente gosto, muitas vezes, de estudar. Eu não sei se vocês se dão conta de que nessas obras de Emmanuel, né, e talvez alguns tenham se dado conta, depois que foi publicado pela FEB, pela FEB, os evangelhos de Emmanuel, como que algumas passagens de Jesus são comentadas diversas vezes nessas obras. E é muito legal a gente, lendo o livro, e como aqui, capítulo 5, ele é intitulado Consegue-Zir. E ele começa com essa passagem, né, de Jesus, do evangelho de Mateus, de Vinde a Mim. Mas, se você vai lendo e vai passando os capítulos, quando você chega no capítulo 36, o título é Afirmação Esclarecedora. Ele fala assim, também Jesus, e não quereis vir a mim para ter desvida. Opa! No capítulo 5, falava, Vinde a Mim. No capítulo 36, eu que já tinha lido e marcado, fala aqui, e não quereis vir a mim para ter desvida. E se a gente colocar esses dois capítulos juntos? Vai dar uma boa sopa, uma boa palestra, não é? E é basicamente isso que a gente fez, e é isso que a gente gosta de fazer, porque quando a gente, a gente não, quando eu faço temas em torno de Emmanuel, é buscar exatamente na obra de Emmanuel, essas partes que se complementam. Então, o nosso tema de hoje é esse, é Vinde a Mim, e nós vamos, na verdade, abordar três capítulos deste mesmo livro, em sequência, certo? Primeiro, o capítulo 5, depois a gente vai lá para o capítulo 36, e depois a gente vai voltar para o capítulo 6, porque também a obra, ela não é posta de forma aleatória. Há uma lógica, há uma sequência de como os capítulos são organizados, e muitas vezes, quando você lê um capítulo e depois lê o outro, e você vai ver que há um complemento, há uma continuidade daquelas ideias. Então, vamos ver se vocês percebem isso na nossa conversa de hoje. Capítulo 5, Consegues Ir. A gente vai começar lendo aqui os primeiros dois parágrafos. Eu vou ler bem devagarzinho, a gente vai comentando. O crente escuta o apelo do mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Então, Emmanuel vai abrir esse capítulo dizendo o que para a gente? A gente já escutou a palavra de Jesus. A gente já escutou o convite, vinde a mim. Muitas vezes, quando a gente está cansado, sobrecarregado nas nossas orações, nas nossas meditações, é muito gostoso fechar o olho, imaginar a figura do Cristo na nossa frente e procurar escutar, porque ela reverbera no éter e reverbera dentro de nós mesmos, Ele dizendo, vinde a mim. Vinde a mim todos vós que está descansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então, o convite do Senhor. A gente ouve, a gente se comove, a gente até se move internamente por este chamado, por este convite. Mas o que Emmanuel vai dizer é que não só é necessário a gente escutar e se sentir tocado, não só é suficiente a gente estar aqui, como eu estou aqui, falando sobre esse chamado, mas é preciso mais, é preciso ir. Então, não basta escutar, não basta falar, é preciso agir. É preciso que a gente se mova. E aí, a gente vai se perguntar, mas o que é que Jesus tem realmente a me oferecer quando Ele me faz esse convite, vinde a mim, que me leve a fazer esse movimento? O que Jesus nos oferece? Alguém gostaria de dizer alguma coisa? O que Jesus te oferece? O que faria você levantar e ir até Ele? Uma coisinha só. Uma sugestão. Conforto. Conforto. Ele oferece conforto. Ele oferece paz. Ele oferece alento. Então, quando nós pensamos em Jesus, Emmanuel vai dizer o que Ele nos oferece. Ele vai dizer assim, com Ele, a vida enriquece-á de valores imperecíveis. Ou seja, quando a gente vai ao encontro de Jesus e comunga com Cristo e introjeta o Evangelho nas nossas existências, nós crescemos os valores, as nossas potencialidades, mas o Deus interno em cada um de nós, Ele começa a se manifestar. Então, os valores que o mundo não nos oferece e que vão nos fazer um dia anjos, como Ele mesmo o é. Então, quando nós pensamos na figura de Jesus, nós estamos pensando num Jesus que representa o ser mais poderoso que já passou pelo universo que a gente conhece, né? Nosso universo, o universo humano. Ele estava acima de todas as injúrias, Ele estava acima de toda a hostilidade do mundo, Ele estava acima de toda a inferioridade, Ele passou pelo mundo sem se contaminar pelo mundo, né? Do alto da cruz, depois de ter sido absolutamente torturado, digamos assim, pela ignorância humana, Ele diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, esse homem, ele tinha um poder, que é isso que Ele está oferecendo para a gente, você que está perturbado, que está angustiado, vem para mim, porque eu vou te dar o poder que eu tenho, eu vou te ensinar, eu vou te aconchegar, mas eu vou também te empoderar para que você passe pelo mundo e apesar de todas as dificuldades que o mundo apresente, você vença o mundo como eu venci. É isso que Jesus nos oferece. esse poder, estes valores, os valores que a traça não corrói, né? Que não se perdem e que nos empoderam diante da vida. E quando nós temos poder diante da vida, a gente passa pelas dificuldades com esforço natural, mas sem deixar que elas nos esmaguem, digamos assim, né? Então, Ele representa o quê? Ele representa a profunda conexão com o sentido da vida, Ele representa a profunda conexão com Deus, com o Criador. Então, ir a Ele é estar a caminho também de conquistar todas essas possibilidades. E Ele vai dizer, então, eu posso oferecer tudo a isso. Então, por isso, é importante a gente saber. Ele está nos chamando, eu devo ir, mas estou indo pra quê? Né? Estou indo atrás do quê? Então, é isso que Jesus vem nos oferecer. E Ele vai dizer, vinde, vinde a mim. Veja bem que a nossa relação com Jesus, Ele veio, Ele veio até nós, né? Como diz a canção, Ele veio, pão da vida, luz do mundo. Ele veio das alturas, Ele caminhou uma distância incalculável pra estar conosco. Mas, para que a gente se beneficie da sua presença, apesar dele ter andado 95%, é preciso que a gente ande 5% na direção dele. E é sempre assim em tudo. Então, quando Ele diz para os pescadores diante da multidão faminta, o que que você tem? Mestre, nós não temos nada, eu tenho aqui dois peixes, três pães. E Ele pega aquela pequena coisa que eles tinham e multiplica para a multidão. Então, em todo o processo nosso, com Cristo, com a vivência, a integração da Boa Nova, é preciso que haja uma parte da nossa contribuição. não importa que sejam dois passos, não importa que seja nos levantarmos e cambalearmos na direção dele, mas é preciso que haja um movimento da nossa parte onde a gente ofereça as pequenas migalhas do nosso esforço para que ele potencialize e multiplique em bênçãos. mas é importante que haja um movimento da nossa parte. Então, vinde a mim requer ação. E a gente precisa pensar cada um de nós o que que essa ação representa na sua vida, o que que seria essa ação dentro do seu viver. e aí Emmanuel vai dizer, né, contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Quão difícil, por que que é tão difícil ir na direção de Jesus? porque a proposta é sedutora. A gente quer paz. A gente quer estar mais instrumentalizado para passar pela vida. Mas por que que é tão difícil? O que que nos mantém onde nós estamos? Que não é um lugar feliz. Que não é um lugar de abundância. Né? É um lugar de carência. É um lugar de imensa fragilidade. E por que que a gente não se mexe? E aí Emmanuel vai responder. Na primeira página aqui. Ele vai dizer assim. As palavras do mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Então, eu gosto da imagem, me lembro de quando eu era criança que eu ia à praia e aí eu me queimava algumas vezes, né? Porque criança não quer passar protetor solar, e eu era muito branquinha, ainda sou. E aí eu lembro que eu ia deitar na cama e aquilo doía. E aí a minha mãe vinha e passava o tal do caladril, né? Caladril. Olha que eu vim pensando, tentando lembrar o nome disso e não conseguia me lembrar no caminho. Mas agora eu me vejo a mente. Caladril. E aquilo dava um alívio, né? Aquilo tirava a dor. Então, quando eu penso na mensagem de Jesus, é um caladril divino que vem, dá aquele frescor assim na nossa pele queimada, esturricada, não é? Pelas dificuldades da vida. O caladril divino. Então, aqui as palavras do mestre derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. os laços da conveniência imediatista são demasiados fortes. Então, é assim, Jesus nos promete o reino de Deus. Sounds good. Mas, o que é exatamente esse reino de Deus? E o que exatamente eu preciso fazer para conquistá-lo, senti-lo, manifestá-lo? Então, se alguém fala assim, olha, eu vou te dar duas opções. Você pode andar cinco minutos até essa padaria aqui na esquina, onde tem assim, é especialista em pães, todos os tipos de pães diferentes, ou você pode andar cinco horas e você vai encontrar um campo onde você vai arar esse campo e você vai plantar, fazer a sua plantação, vai colher e vai amanhã depois fazer o seu pão e vai comer o seu pão, né? Que vai ter um sabor único, diferente, porque foi você que fez. Para onde você vai? Para a padaria, eu também. E é isso exatamente, é isso exatamente. O que Jesus nos oferece é uma proposta de longo prazo e é uma proposta que requer trabalho, paciência e perseverança. Se você pode comer um pão que vai te dar em cinco minutos um retorno imediato, né? Para que você vai andar e vai plantar e vai isso e vai aquilo? Mas aí é que tá. O que que acontece? A gente por dois anos e meio escutou todas essas palestras maravilhosas, é um caladril do mundo, esse não é divino, é caladril do mundo, né? Dá aquele frescor. Mas não seria bom ter esse frescor eternamente? Não seria bom ao invés de ter que ir comprar o frescor, você conseguir autogerar esse estado de bem-estar de uma forma mais constante e permanente? Mas o que acontece? A gente continua querendo que alguém fora da gente, né? Traga pra gente o alívio. E ainda não se dispõe muitas vezes a fazer um trabalho duro e a construção no tempo para que nós sejamos portadores do nosso próprio alívio, porque, como diz André Luiz, cada um de nós possui um médico dentro de si mesmo, que pode curar todas as nossas chagas e todas as nossas dificuldades. Nós vivemos num mundo imediatista, então a proposta do reino de Deus, ela parece assim, completamente é... Overwhelming. Completamente... É... Gente, qual a tradução para Overwhelming? É muito grande. É, é, demais, a gente não consegue lidar com ela, né? Mas não é, a gente não está conseguindo traduzir aqui a palavra, perdão. mas, enfim, é, é demais, né? É demais para lidar com, porque a gente quer as coisas, a gente está muito habituada, então é disso que Manoel está falando, né? Os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. O cárcere do desânimo isola o espírito, por quê? Olha, eu já estou tentando isso há, sei lá, há um ano, eu não estou conseguindo resolver essa situação, eu não estou conseguindo melhorar a mim mesma, eu não estou conseguindo mudar os meus padrões, só que, talvez, esse padrão que você esteja tentando mudar, ele está em você há muitas encarnações, há muitas encarnações, e a única coisa que você não pode fazer, olha, você pode chorar, você pode dizer que você está cansado, você pode fazer pausas, você pode ter momentos de revolta, não tem importância, contanto que você não desista, não desista, tudo pode, tudo pode dentro da nossa humanidade, o que a gente não pode é desistir, nem do processo e nem de nós mesmos. Então, como a gente está muito acostumado a ter as recompensas muito fáceis, tudo que requer um pouco mais de tempo, a gente, às vezes, cai no desânimo, né? E aí, nos julgamentos, nos sofrimentos, na autopunição, e tudo isso vai gerando mais e mais obstáculos no nosso progresso. Então, ele vai falar aqui os laços da conveniência, o cárcere do desânimo, e ele vai colocar mais um, e ele vai falar os impedimentos que vão aparecer, pessoas, coisas, situações, interesses individuais, aparentemente inadiáveis, então, são as prioridades, né? Muitas vezes, pessoas se tornam prioridades, é mais importante agradar a fulano e a belcrano, ainda que isso custe a a a a lealdade para os meus próprios valores, porque eu preciso da aprovação dessas pessoas, né? Então, é uma coisa imediatista, como ele fala aqui, os interesses individuais inadiáveis, a gente encontra tempo, 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 é uma questão de prioridade. não aguento quando a pessoa diz, não tem tempo, não, tem tempo, você está escolhendo o que você vai fazer com o seu tempo, você está escolhendo quais são as suas prioridades, não tem tempo para ler um livro espírita, não tem tempo para participar de uma reunião, e hoje em dia menos ainda, porque como está tudo online, não é? então eu, por exemplo, caminhei o cachorro de manhã às cinco e meia fazendo uma meditação, cheguei em casa depois do trabalho, caminhei o cachorro de novo fazendo outra meditação, e a gente vai aproveitando o tempo da melhor forma possível, e aí enquanto esperava para comer, fiz uma gravação rapidamente, não é? e no carro do trabalho para casa, escutei essa mesma palestra que eu fiz em inglês, para me lembrar do que eu havia falado, e assim a gente vai utilizando o nosso tempo de forma eficaz, há maneiras, o tempo é sempre uma questão de prioridade, então, a gente precisa olhar o que está nos impedindo de ir até Jesus, quais são as questões, onde estão as nossas prioridades e os nossos valores, porque muitas vezes a gente diz que quer, mas quer da boca para fora, porque dentro ainda a gente está muito ligado, muito comprometido com as coisas do mundo, então a gente quer a consolação, a gente quer escutar a boa nova, a gente gosta de ir ao centro, a gente gosta de conectar na internet, mas ir a ele significa libertação, significa não ter que depender de ninguém, porque vós sois deuses e tudo que eu estou fazendo, você também pode fazer, não é? Então, se eu vejo uma pessoa na internet que eu admiro e falo, puxa, essa pessoa tem, assim, um insight, um conhecimento, o que será que ela lê? Onde será que ela está estudando? Ela falou sobre esse tema, foi uma vantagem muito legal, será que eu posso também escutar e estudar sobre esse tema? Então, a gente vai, não vai ficar, a gente tem duas opções, a gente vai parar e ficar idolatrando todas essas pessoas como se o que elas estivessem fazendo fosse absolutamente inalcançável, ou a gente vai ir até Jesus dizendo, mas se ele chegou nesse lugar, eu também posso? O que é que eu preciso fazer? Deixa eu estudar um pouco mais? Deixa eu me juntar a um grupo? Deixa eu buscar por mim mesmo a leitura, os podcasts hoje no mundo de informações disponíveis, não é? Então, é isso. Olha, foi isso que foi a primeira coisa. Vamos para o 36 agora. Lá no 36 ele vai continuar dizendo, e não querês vir a mim para ter desvida. Então, aqui ele vai começar dizendo assim, quantos procuram a sublimação da individualidade, precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Então, que palavra a gente destaca nessa frase? Vontade. Muito bem, aí a gente leu essa frase, fez um círculo aqui na palavra vontade, aí você para e pensa, ok, o que isso significa? Como é que eu estou utilizando a minha vontade? a vontade é um motor, né? Então, esse motor está ligado, está engajado, eu estou utilizando, eu estou potencializando a minha vontade na direção dos meus objetivos? E aí ele vai dizer, os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhe reconhecem a magnanimidade, caminhando porém ao valor de vacilações cruéis. A gente olha o Senhor, olha a imagem que estava aqui antes, que lindo, né? O Senhor, e aí a gente às vezes escuta uma palestra e chora, que a gente verdadeiramente se emociona com as histórias e tudo mais, mas a gente vacila, a gente ainda vacila o que Mano está dizendo. Aí ele vai dizer assim, creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e ensombram-se na desconfiança. Quem é assim? Todo mundo, né? No momento a gente está com fé, no outro momento a gente olha para o mundo e fala, meu Deus, não é possível, Deus não deve existir porque onde está Deus nisso tudo? Ou seja, a gente crê e descrê e descrê. A gente se ajuda e daqui a dois minutos se compromete de novo, ou seja, a gente organiza para ali à frente desorganizar. E assim a gente vai nas nossas vacilações. E aí ele fala assim, é que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato no corpo, mas não querem ir até Ele para conquistarem a vida eterna. Então, a gente fala, Senhor, me cura, me cura das minhas doenças, me ajuda nas minhas situações, porque a gente quer resolver os nossos problemas daqui de agora, materiais, o aspecto material da nossa vida, mas a gente não está ainda disposto para ir até Ele para conquistar a vida eterna. para conquistar os valores do Espírito imortal. Não é? E Ele vai continuar dizendo, pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. E não a gente fala, Senhor, me ajuda. Aí Ele fala, ajudo sim, minha filha. Olha, vai lá, perdoa aquele ali. Ah, não dá não, Senhor. Aí fica difícil, dá uma conversa. Senhor, me traz o consolo, me ajuda aí, me apacenta, Senhor. Então vai, seja gentil com o seu marido. Ah, não dá não, Senhor. E a gente fica nisso, a gente quer o consolo, a gente quer receber a ajuda dos Espíritas, mas a gente tem dificuldade em fazer a nossa parte no cumprimento da lei. No cumprimento da lei. E não é que Deus ou Jesus esperem que a gente vá cumprir a lei 100%, mas pelo menos que a gente já não dê mais desculpas. Ah, não dá. Você pode dizer ao contrário, Senhor, eu tô a caminho, eu tô indo. Você aguenta aí que eu vou chegar. Né? É uma ideia, né? Vai levar um tempinho, Senhor, mas eu tô me esforçando, porque o que os Espíritos esperam de nós é o compromisso. É a não desistência, é a perseverança, é a nossa intenção quando a gente acorda cada dia e diz hoje eu vou ser a minha melhor versão. Não é nem querer ser melhor, ser mais adiantado, não, eu vou ser a minha melhor versão. Eu vou viver cada dia, cada momento, cada encontro da perspectiva de um Espírito imortal e vou tentar em todos os momentos aplicar aquilo que eu sei que é o certo. É isso que os Espíritos esperam de nós, é isso que é estar a caminho, é esse compromisso, é um compromisso de vida, o Espiritismo é uma filosofia, ou seja, não é algo com hora marcada, não é algo com lugar marcado, é algo para ser vivido, pensado, trabalhado a cada dia, a cada momento. E aí ele vai continuar dizendo pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno em preleções de esperança e conforto. Desde garota, eu adorava pensar o lago de Genezaré, o Cristo falando e as pessoas escutando a volta do lago. Você tem assim umas imagens românticas na minha cabeça que eu adorava pensar desde menina. Todavia, negam-se a partilhar com ele o serviço da estrada através do sacrifício pela vitória do bem. Cortejam-no em Jerusalém adornada de flores, mas fogem ao testemunho de entendimento e bondade à frente da multidão desvairada e enferma. Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição. Essa frase eu gosto muito. Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição, no entanto, odeiam a cruz de espinhos que regenera e santifica. Vamos pensar um pouquinho nessa frase. Do que que ela nos fala? A bênção da ressurreição, a bênção da imortalidade, a bênção da vida, a bênção da abundância. No entanto, a gente odeia o caminho que é a cruz. Não é? Sabe aquele quadrinho que rodou muito aí na internet da criatura carregando a cruz? Aí o outro vai cortando a cruz pelo caminho para diminuir o peso e quando chega no abismo a cruz está muito pequena não dá para atravessar para o outro lado? Né? Essa imagem é perfeita porque se Deus tira a cruz, vai tirando determinados problemas e desafios da nossa vida, ele está tirando também as possibilidades para a travessia. Do lado da miséria para o lado da abundância. Do lado da infelicidade para o lado da felicidade. Do lado do desequilíbrio para o lado da harmonia e da paz. Isso significa dizer que a gente deve pedir por mais problemas? Não precisa. Ele já vem na medida certa. Mas a gente precisa olhar para os problemas e para os desafios sem amargura. entendendo que eles são dados sempre de acordo com a nossa capacidade de tolerar sempre, sempre. Eles vêm para o endereço certo, nunca o problema chega no endereço errado, não é? e eles estão a serviço da vida. Eles estão a serviço da nossa regeneração, da nossa reabilitação. Então, o problema, as dores da luta, não há cristão sem testemunho, gente. Qual a sua religião? Eu sou espírita cristão. Tem certeza? A gente precisa agora passar do consolo. Nós estamos fazendo uma transição, então é preciso a chegada da hora. O que a gente vê no mundo hoje se não uma chamada para testemunharmos o amor ao Cristo? E nós devemos nos sentir felizes. É a nossa chance de dar o testemunho. Se o problema chegou até você, se a vida está difícil é porque Jesus determinou que você está pronto para testemunhar em seu nome. Porque a gente só cresce, a gente só adquire esses valores da qual Emmanuel nos fala, não é através da prece, não é através do estudo, não é através do entendimento cognitivo, é através do testemunho. Então, quando vem aquela pessoa muito difícil, dá o teu testemunho. Tem paciência, suporta, tolera, ama, perdoa. outro dia eu estava lendo no evangelho me relembrando e falava lá na parte da caridade que uma das maiores caridades que existe é o suportar uns aos outros. Veja, não é amar os uns aos outros, é suportar. E os Espíritos diziam assim, e isso, nem isso vocês fazem, estão fazendo muito mal. Está lá no evangelho, pode ir lá ler. E aí ele vai continuar dizendo assim, escutar alguém que fala um bando de tolices silenciosamente, respeitosamente, é uma imensa caridade. É uma imensa caridade. Então, isso são exemplos de testemunhos que a gente pode ir dando. E no testemunhar, nós estamos o quê? Caminhando na direção dele. Vinte a mim. Então, é nas prioridades, é nas seleções que a gente faz, é na integração do Espiritismo e do Cristianismo como filosofia de vida, é no, no, na alegria na alegria de ser chamado para dar o testemunho. Porque a gente tem que olhar os testemunhos como possibilidade de promoção espiritual. Quando você está fazendo um mestrado, um doutorado e que você vai defender a sua tese, aquilo ali é um testemunho. Mas você sabe que se você passar, você vai estar promovido academicamente. Como é que nós vamos atingir a promoção espiritual? a gente tem que passar pelos nossos testemunhos. Então, a gente se alegra, a gente sofre, a gente tem as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos cansaços, mas, no fundo, a gente diz, o Senhor está me testando, chegou a minha vez, olha a minha oportunidade de crescimento espiritual, não é? E a gente diz para o Senhor, me dá aqui o sustento necessário para ver se eu consigo passar, ir para frente, dar um passo na tua direção. E ele vai dizer assim, clamam por luz divina, entretanto, receiam abandonar as sombras. Por que será que a gente receia abandonar as sombras? Porque a gente está há muito tempo nelas. E a sombra é o que a gente conhece, a luz ainda nos assusta. Então, André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele tem um capítulo onde ele fala, tem uma fala muito interessante, porque ele fala assim, nós estamos numa frequência vibratória, numa sintonia vibratória há muito tempo, né? Então, para que a gente acenda espiritualmente, para que a gente se eleve, é preciso mudar essa sintonia vibratória, mas nós estamos acostumados nessa faixa vibratória. Isso é o que a gente conhece, então demanda um esforço, uma vontade muito forte para a gente conseguir mudar o nosso estado vibratório, porque de uma certa forma, a gente se compraz ainda nesse estado vibratório que a gente se encontra. Por isso que as pessoas chegam e dizem assim, não, mas eu eu quero mudar, mas eu não consigo. É porque você quer, mas não quer. Não, eu quero, eu sei, mas não quer o suficiente ainda. Eu sei que você quer, eu também quero, eu não consigo. Mas é porque o querer, ele tem camadas. O querer, ele tem que se consolidar dentro de nós. Então, é assim, começa querendo 10% e não querendo 90%. Aí tu sofre um pouquinho mais, agora você quer 30% e não quer 70%. Até a hora que a balança vai dar, vai mudar a direção e o teu querer vai ser mais forte do que o sofrimento e a miséria que você vive. É quando a gente vai chegar naquele estado que Paulo, Paulo, Espírito, vai falar lá na codificação, no final do livro dos Espíritos, quando ele vai dizer que a gente se desgosta da nossa própria deformidade, já não aguenta mais e aí encontra forças para então fazer a transformação, o querer real. E aí a gente vai agora então, deu pano pra manga hein gente, dois capítulozinhos aqui, vamos voltar lá para o 6, para a gente terminar. Porque aí então, a gente vai começar a fazer aqui o nosso, a nossa síntese, né, do que que significa o ir até ele. Então, ir até ele, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é aceitar a correção. E aí esse é o título do item 6. Aceitar a correção. E aí vai trazer aqui uma passagem de Paulo em carta a Hebreus que vai dizer assim, e na verdade toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, ir até ele, aceitar a correção, aceitar o que a vida está trazendo, entendendo isso que a gente estava, que eu estava falando, que esses processos que a vida traz, por mais difícil que sejam, eles vêm fortalecer o nosso espírito, o nosso, os nossos músculos emocionais e espirituais. Da mesma forma, e aí Emmanuel vai continuar essa, vai começar essa paginazinha aqui trazendo umas analogias super bonitas, que ele vai dizer assim, a terra sob a pressão do arado rasga-se e dilacera-se, no entanto, a breve tempo de suas leiras retificadas brotam flores e frutos deliciosos. A árvore em regime de poda perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afiando-se, todavia em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. E ele vai dizer, qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. Olha que lindo isso, quando eu li isso, me lembrei de uma poda que eu fiz no jardim da minha casa e eu fiquei olhando umas duas semanas aquelas árvores definhando depois da poda, falei, Jesus, estão horríveis e vão morrer. Hoje estão, cresceram até demais, estão enormes e robustas. E lembro a árvore da minha vizinha que foi podada pelo último furacão, ficou nada, ficou só o tronco, caiu tudo, quebraram os galhos que caíram na minha casa, no meu carro e ela olhou para mim e falou, será que eu tiro a árvore? Eu falei, não, porque eu já vi essa árvore passar por diversos furacões e ela volta com toda a força. E não deu outra, a árvore está lá, exuberante, até o próximo furacão. E assim, só que nós somos também natureza. Nós somos natureza. Então, nós temos o divino jardineiro colocando os limites da poda nas nossas almas, cortando o que está morto e já não serve mais, aparando a nossa forma. E, momentaneamente, a gente vai se sentir assim, sem seiva, seco, mirrado, mas é porque ele está nos preparando para um outro momento, um momento de vida, de vida abundante, um momento de frutificação, um momento de beleza. Então, parte do ir a ele é não resistir à vida, é abraçar aquilo que a vida traz dentro dessa consciência de que Deus trabalha nas nossas almas, seja como na condição de jardineiro divino, seja na condição de escultor, como nós quisermos pensar nele. Então, aceitar a poda divina é o primeiro passo. O segundo passo, naturalmente, é o trabalho do autoconhecimento, não é? Que é o movimento para dentro, então a aceitação, depois o ir até ele, porque Deus está fora e está dentro de nós, então toda a nossa vida de relações vai melhorar na medida em que a nossa relação conosco mesmo passar a ser melhor, então ir para dentro é também ir na direção dele e finalmente procurar viver buscando criarmos carmas positivos para nós mesmos. Eu brinco, sem ser brincadeira, a verdade é verdade, que eu quero sair dessa encarnação, vou tentar, pelo menos sem criar nenhum grande karma para as próximas, né? se não der para conseguir construir muito, pelo menos não complicar ou complicar o mínimo possível, não é? E como é que a gente faz para criar karmas positivos? A gente, como a gente falou, a vivência da doutrina, a vivência do evangelho não pode ser mais uma prática de igreja ou de centro espírita de oito às nove, às segundas primeiras no Cefa, né? Precisa ser, e isso a pandemia veio nos ensinar um pouco, né? Que o mundo é o nosso campo de trabalho e que onde quer que nós estejamos, o nosso princípio, a nossa filosofia tem que ser uma filosofia de serviço. É preciso que nós entendamos que cada um de nós tem uma missão na Terra. e abordar e sair e se levantar a cada dia pensando eu tenho uma missão e está lá no livro dos Espíritos na pergunta que fala sobre a razão da encarnação. Nós encarnamos para progredir, mas também para fazer uma contribuição, deixar uma contribuição para a melhoria desse mundo. todos nós podemos fazer isso. Ah, Susana, mas eu não sei falar como você fala, mas o seu sorriso é muito mais bonito que o meu. Então, sorria. Ah, mas eu não sei fazer nada. Então, fica de boca fechada e escuta. Sabe por quê? Porque falta quem escute nesse mundo. Tem muita gente querendo falar e tem pouca gente que consegue escutar. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei. Outro dia uma amiga minha falou assim para mim, eu falei, falei sobre um problema que estava passando e ela falou assim para mim, mas eu não sei o que te dizer de volta. Aliás, eu nunca sei. Aí eu falei para ela, mas eu não preciso que você me fale nada de volta. Eu já agradeço porque você me escutou. Já foi um grande passo. Era o que eu precisava. Eu precisava que alguém me escutasse. porque às vezes nesse escutar há acolhimento. Nesse escutar a pessoa está dizendo, olha, você não está sozinha, eu estou aqui. Eu não tenho o que te dizer, mas eu estou do seu lado, eu estou te escutando. Não precisa ser espírito avançado para fazer isso, gente. Mas precisa ser alguém que viva na consciência de que vida é serviço. A vida é serviço. E onde quer que nós estejamos, nós podemos servir. Nós temos todos nós temos algo a oferecer a vida. E no final da nossa existência, depois de termos passado por todas as lutas, por todas as dificuldades, com aceitação, com humanidade, mas com gratidão a Deus e olharmos para trás e pensarmos, não foi uma vida perfeita, mas eu, com certeza, fiz o meu melhor. nós vamos fechar os nossos olhos com a certeza interna absoluta de que ouvimos o chamado do Cristo e começamos a caminhar na direção dele. Que ele nos abençoe. desculpar de que o o Obrigado.